Vai, eu tô falando. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. A gente está aqui. Estou com a Marou? Hum. Não sei como respirar a sua, ela é subida. Você vai se mancar respirar? Respirar. É um bom. É um bom. A gente gosta de calor. A gente gosta de calor. A gente gosta de calor.